Voltamos com Dinheiro e Negócios. Atualmente são mais de 200 lojas entre franquias e pontos licenciados, espalhados por 11 estados brasileiros. Você pensa que para por aí? A franquia quer mais e está em plena expansão. Para isso, as estratégias de marketing são fundamentais. Aliás, cada loja vai desenvolvendo também uma em especial, de acordo com o mercado em que está inserida. Então, nós temos na verdade duas camadas de marketing na Restaura Jeans. Nós temos uma camada que é determinada, é definida pelo franqueador, pela Restaura Jeans como um todo. E essa é uma estratégia que envolve características da marca, lançamentos de produtos, de banners, enfim, de toda uma programação visual que envolve a marca como um todo no Brasil inteiro. Então, a gente tem essa linha mestra de trabalho. Então, por exemplo, hoje a gente está trabalhando lavanderia. Então, a gente diz, olha, a vida é muito curta para ficar lavando roupa em casa. Então, esse é um mote da Restaura Jeans como um todo. Tingimento, olha, a sua roupa surrada está querendo um carinho. Não é você que quer ficar mais nova somente. A sua roupa de couro, a sua bolsa também. Então, todos esses motes, todas essas estruturas de publicidade ou de marketing, elas são determinadas, são dadas pela marca, pela Restaura Jeans como um todo. E depois, nós temos a loja Butantan. Bem, a loja Butantan tem as suas estratégias vinculadas a essas estratégias maiores, ligadas à sua comunidade. Então, a gente sabe, o ano passado, inclusive, nós fizemos uma grande pesquisa de marketing com a Fundação Getúlio Vargas, utilizando a empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas, fez um trabalho fantástico para a gente. E ficou muito claro o seguinte, a loja, a fachada da loja, o interior da loja, são fatores críticos de sucesso. Então, elas têm que ser fachadas e lojas atrativas, gostosas, limpas, bem arrumadas, que conquistem, que chamem o cliente. E a gente observa que a comunidade do entorno, então, vamos imaginar um raio de 5 quilômetros em torno de cada loja, esta comunidade do entorno, ela precisa ser chamada para a loja. Então, a gente utiliza a mídia local. Então, a gente utiliza, fundamentalmente, jornais de condomínio, alguma coisa de folheto, eventualmente, com o cliente na loja. Então, aí, cada loja tem as suas estratégias de marketing locais. Por exemplo, pode ser algum convênio, algum acordo de operação com lojas de roupas que estejam próximos. Então, você vai comprar uma roupa numa loja e vai precisar fazer um ajustezinho, ou, no mínimo, uma barra, etc. Então, a gente tem essas conversas com as lojas que estão no nosso entorno. As roupas, elas podem ser como os carros, comparando os lançamentos, a todo momento um lançamento novo. E como convencer o consumidor que é legal cuidar da roupa que ele já tem? Então, a analogia é perfeita, analogia é perfeita, porque a roupa, ela empresta, como a gente já mencionou, empresta a quem a está vestindo uma característica que pode ser de elegância, de charme, de maior arrojo. Enfim, ela vai emprestar uma característica, assim como o automóvel. E assim como nós temos os automóveis tunados, personalizados, etc. Você pode também ter uma roupa tunada, personalizada, com alguma característica, algum detalhe. E a gente está aqui para atender o cliente. Eu gosto muito desse estilo de roupa, viu? Exatamente. Então, você tem, quer dizer, desde as pessoas mais jovens até 60 anos de idade, 70 anos de idade, as pessoas querem, às vezes, dar uma característica pessoal na roupa. Outra coisa que está muito em moda, os brechós estão muito em moda. Então, hoje, as pessoas que conhecem esse lado, que pesquisam, que garimpam, elas vão, elas garimpam roupas antigas e embrechós, mas roupas de ótima qualidade. A gente vê aqui roupas, você pega, por exemplo, uma calça jeans ou uma jaqueta jeans de marcas antigas que tem 20 anos e estão perfeitas. Estão um pouco desbotadas, etc. e tal, mas perfeitas e atualizadas. Se precisar dar um tingimento, né? Então, entra um tingimento, entra um detalhe de costura, etc. e tal. E isso é fantástico, porque você acaba atendendo... Nós tivemos, contando uma história específica daqui da loja, né? Nós tivemos um cliente que tem uma banda de rock e ele viu uma calça de uma banda de rock americana, numa revista, ele falou, tem que ter uma calça como esta, né? Era uma calça jeans com alguns detalhes e tal. E ele veio, nos trouxe a revista, trouxe uma calça e a gente personalizou a calça que ele trouxe exatamente como estava na revista. Então, ele ficou feliz, né? Ficou satisfeito de ter uma calça que era só dele, que era muito parecida com aquela que ele viu na revista, que é do ídolo dele da banda de rock, né? Então, e uma outra estratégia de marcas. Exatamente. Uma peça que estava abandonada, mas volta a ser útil. Olha só, o antes e o depois desta bolsa. O que é necessário para fazer esta transformação? No meu caso, eu comecei realmente do zero, então eu posso falar exatamente o passo a passo, né? A primeira coisa, você tem que fazer a criança nascer. Quem é essa criança? A empresa, a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, ela é uma pessoa, né? De direito, privado. Então, juridicamente, ela tem que ter existência. Mas para ela ter existência, ela tem que ter uma casa. Então, a primeira coisa que você precisa é criar uma casa, ou seja, um ponto comercial, aonde essa empresa vai residir. A partir da escolha do ponto comercial, da criação do ponto comercial, então, você tem a condição de criar a empresa, registrar a empresa e ter a certidão de nascimento da empresa, que é o registro dessa empresa na junta comercial, no cadastro de contribuintes da Receita Federal, pessoa jurídica e tudo isso. Então, a partir daí, a partir do momento que a empresa nasceu, você tem que, então, pensar em recheá-la, em dar a estrutura. Então, você vai pegar o ponto comercial, o que você precisa fazer? Precisa reformar o ponto comercial, precisa estruturá-lo com as características da marca, comprar os equipamentos que você vai utilizar, dotar o ponto comercial de características que facilitem a vida do teu cliente, como uma boa ventilação, uma boa iluminação, enfim, aí as condições técnicas todas que vão te dar essa condição. Basicamente, é isso. Então, é nascimento da empresa, criação do ponto comercial, estrutura técnica para funcionamento e o treinamento da equipe, o ponto-chave. Nós fazemos a centralização dos serviços de forma que cada loja não precise ter uma estrutura. Isso nos traz um ganho de... Exatamente. Isso nos traz um ganho de produtividade, um ganho de escala muito grande. Porque você imagina, por exemplo, só na cidade de São Paulo, são 30 lojas. Se em cada loja nós tivéssemos ao menos dois funcionários para cuidar de lavanderia, vamos falar só de lavanderia, se você tivesse um funcionário encarregado de lavar e o outro de passar, secar e passar a roupa. Então, você teria 60 pessoas, 30 vezes duas, você teria 60 pessoas envolvidas nisso. Quando você pode ter uma estrutura centralizada, onde você tem lá 10 pessoas que conseguem dar conta de tudo, de toda a rede. Por um lado, é ruim que gera menos emprego, mas por outro é viável... Na verdade, exatamente. Dá viabilidade ao negócio e também os empregos que são gerados são empregos mais nobres. Porque aí o emprego que nós oferecemos aqui... Mais estáveis, né? Exatamente. O emprego que nós oferecemos na loja é o emprego mais qualificado. Então, ele tem uma característica melhor, logicamente uma remuneração melhor. Então, na verdade, não há uma perda, e sim uma substituição de característica de empregados. Para quantas lojas existe um centro de lavanderia, por exemplo? Aqui em São Paulo, mais ou menos meio a meio. Então, você tem duas grandes lavanderias que lavam mais ou menos, idealmente, para metade da rede. Então, você tem uma que lava para 15 lojas e outra para as outras 15. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Sendo que essas lavanderias centralizadas, elas não são só da Restauradins também. Elas já são lavanderias industriais grandes que têm também outros clientes, têm a marca própria, etc. Então, eles já são estruturas bem maiores, não é? Que são conveniadas, que são contratadas pela Restauradins. Por outro lado, tem que ter um serviço de entrega, né? Que leva as roupas e traz. Exatamente. Então, essas lavanderias, elas têm uma van, uma caminhonete, que passa em toda a rede diariamente, retirando as roupas por lavar e entregando as roupas lavadas. Isso, negócio lavanderia. O negócio, serviço, costura, é totalmente feito na loja. Aí, cada loja tem que ter a sua estrutura? Cada loja tem a sua estrutura, a sua costureira. E aí, dependendo do tamanho da loja, ela vai ter um número de costureiras, preparadoras, enfim. Aí, proporcionar. Máquinas, né? Você tem, por exemplo, um verloque... Máquinas, costura reta, galoneira, enfim. A gente tem que ter as máquinas industriais que nos permitam fazer aquele acabamento profissional, aquele acabamento industrial que o cliente tem na roupa de fábrica, etc. e tal, né? Não podemos fazer... Já vem mesmo fazendo o que quer, né? Exato. É, não dá pra gente fazer um acabamento caseirinho, né? Então, nesse aspecto, a gente não é tão parecido com a nossa avó, a nossa mãe. A gente faz um acabamento mais profissional mesmo, né? No próximo bloco. Então, não dá pra gente falar em conquistar clientes, em ganhar dinheiro com clientes. Não. Você tem que conquistar relacionamento, não é? O dinheiro é uma consequência? Totalmente consequente. O dinheiro e negócios volta em instantes. Até já. E aí E aí